Meus amigos, a última atualização do Brawl Stars chegou daquele jeito, um monte de coisa bacana, mas também um monte de bugs, só que valeu apenas os bugs, porque a Supercell compensou os jogadores com alguns presentes e eu vou abri-los com vocês nesse vídeo de hoje, como sempre, não intencional de última hora, beleza? Vem comigo nesse vídeo. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todo santo dia e mais, você pode também utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell quando você for comprar suas gemas, suas skins, seus passes e tudo mais, isso ajuda muito o canal. E olha, te convido também a participar do canal lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição e você será muitíssimo bem-vindo, beleza? E cá estamos no Brawlzinho, meus amigos, olha só, o negócio aqui vai complicar porque a gente vai ter que entrar na loja em todas as contas e na loja tá desse jeito aqui, ó, 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 demorando, demorando, nem vou mexer aqui no Ângelo porque tá demorando demais, rapaziada, demorando demais e nós temos presente hipercarga aleatória, 4 horas e 43 minutos, rapaziada, do nada eu olhei aqui e falei, vixe, de última hora de novo. Vamos pegar hipercarga aqui pra gente ver, bom demais ter hipercarga gratuita assim, ó, ó lá, a loja vai desse jeito, rapaziada, e é um dispositivo top que eu tô usando, mas tá beleza, tá beleza, vamos lá, vamos ver o que a gente pega aqui, tomara, apesar que nessa conta a gente tem todos os Brawlers, né, eu ia falar, tomara que seja pra um Brawler que a gente tenha, mas tá bom, pegamos aqui do El Primo, muito bom, muito bom, salto gravitacional, e agora a gente pega isso aqui e eu torço pra que venha vales, tipo 500 vales, mil vales, é o que eu quero aqui, foi, mas não foi, foi, tá bom, vamos lá, lendário, vem vales, valezinho, vale, nunca pedi vale na vida, né, vamos ver, vamos ver, isso, molecote, isso, 500 vales, a gente vai aumentar a nossa fama agora aqui, ó, ó lá, 8 mil, a gente tá indo para Saturniana 2, rapaziada, uma hora a gente termina essa parada aqui, vou correr pra terminar, uma hora a gente termina, bora pra próxima. Vamos lá, mais uma continha aqui, entrar na loja daquele jeito, travadíssimo, nas outras contas, nessa conta aqui, eu acho que eu não tenho Brawler de nível 11, então vai chegar pra qualquer Brawler, enfim, não faz diferença, né, só demora que essa, mano, sério mesmo, cara, quando lançarem um aparelho que rode 100% a loja do Brawl, esse aparelho vai ser o mais top do mundo, conseguimos aqui a hipercarga da Jack Terremoto, vamos pegar isso aqui, ó, que vai dar aquela travada, será? Vai? Não vai? Vamos ver? Vamos, 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 meninão! O que que é isso, ó, foi ou não foi? Aí, ó, aí ele vai aparecer de novo, quer ver, ó? Ah, não, não apareceu, beleza, aí a gente tem um lendário aqui, ó, nas outras aberturas, a gente sempre pegou skin top e Brawler, mano, sempre, sempre, vamos ver o que vem agora, manda um negócio top pra gente, não manda vale não, que já foi na outra, hein, não manda vale não, não manda vale não, aí muita gente fala, avião, eu escuto aqui o som de moedas e não sei o que, não, mano, eu gravo sem ouvir o que tá acontecendo, então eu não escuto o som do que que é, né, a gente conseguiu pegar aqui mais uma hipercarga dessa vez para o Edgar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, bora lá, meus amigos, vamos entrar na loja nessa continha aqui, mais uma continha interessante pra gente, vamos lá dar uma olhada nessa loja, e aí loja, e aí loja, um monte de coisa, pegar a hipercarga que tá grátis, né, 4 horas e 40 minutos, será que a gente consegue fazer isso em 13 contas esse tempo aqui? Porque o negócio tá absurdo, demora o tempo, rapaziada, cê maluco? Beleza, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente pega nessa hipercarga, vamos ver, rapidinho, vai, vai jogo, nossa jogo, nossa jogo, não tem como, a Supercell tem que arrumar isso de todo jeito, é muito lento, cara, muito lento, muito lento, muito lento, hipercarga do Bull, mandíbula de aço, muito bom, muito bom, deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente pega no sorteio Star lendário, rapaziada, lendário, hein, tá ruim, não tá ruim, né, pegar uma hipercarga no sorteio, mas eu quero, sei lá, Skin Top e Brawler, mano, é Skin Top e Brawler, vamos ver o que que vem agora, vai dar aquela travada, não tô escutando o áudio, vocês provavelmente estão, e a gente conseguiu moedas, vocês devem ter escutado o barulho das moedas de ouro aqui, a gente, ah não, tá de sacanagem, moedas não dá, né, moedas não dá, vamos lá, mais uma continha da gente aqui, vamos dar uma olhadinha rapidinho na nossa loja, pegar a hipercarga, e aí, não, 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 só arrastei pro lado o jogo, nossa, o jogo tá todo travado nessa loja, rapaziada, todo travado, dessa aqui foi rápida, dessa aqui foi bem rápida, vamos ver, vamos ver, beleza, pegamos aqui do Sproutzinho, ó, bacana, bacana, bom demais, uma das novas, e agora a gente pega o nosso Star Drop aqui, manda um negocinho bacana, uma coisinha boa, legal, não travou nessa conta, rapaziada, não sei porquê, não sei porquê, ah, tá de sacanagem, mano, esses drops estão de sacanagem, rapaziada, estão de sacanagem, ó, essa conta aqui tem presente diário, então a gente vai resgatar essa skin, bacana, pegamos aqui a skin do Futebol de Ouro, e é isso, agora a gente entra aqui na loja, daquele jeito, naquele pique, lento, vamos pegar a hipercarga aqui, na outra conta foi bem rápido, né, ó, ó, essa aqui também foi um pouquinho rápido, vamos ver qual hipercarga que a gente pega aqui, beleza, pegamos a do Mico, bom demais, Mico, que também preciso colocar no nível 11, tá bom, tá bom, tá bom, e vamos pegar agora aqui o nosso sorteio Star, vamos lá, vamos lá, manda um negócio bom pra gente, vai, só um negocinho tranquilinho assim, uma coisinha boa, vai, a conta se chama Vinho da Sorte, vamos ver, vamos ver se é mesmo, vamos ver se é mesmo, aí, ó, não é possível, mano, não é possível, cara, não é possível, antes da atualização, todos os sorteios Stars lendários que eu peguei aqui, sempre veio coisa bacana, rapaziada, depois da atualização, tá, desse jeito que vocês estão vendo, hein, vamos lá, pra mais uma continha, mais uma continha, essa conta aqui tinha zero troféu, eu fiz uma partida nela, não sei porquê que eu fiz uma partida nessa conta aqui, vai, 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 vai saber, né, vai saber o que que aconteceu, vamos lá, manda pra nós, manda pra nós, beleza, pegamos aqui da Jack de novo, segunda da Jack, vamos pegar aqui, vamos lá, ô, Supercell, Supercell, manda um negocinho, se mandar um negócio tipo uma bolada que tá ali pra mim, aí tá de sacanagem, né, aí tá de sacanagem, né, de novo, mano, eu acho que teve alguma mudança, hein, rapaziada, eu acho que teve alguma mudança, depois eu até vou perguntar pro pessoal da Supercell, mano, não é possível, cara, não é possível, não é possível, o tanto de coisa que eu ganhava nas minhas contas abrindo lendário aqui, cara, não é possível, cara, vamos lá, mais uma continha aqui, rapaziada, mais uma continha, o que que é isso aqui em cima aqui, vamos dar uma olhada, você perdeu as recompensas restantes de acesso ao jogo, quais recompensas, provavelmente a gente tinha algum calendário de login aqui que a gente não terminou, mas tá bom, tá bom, tá bom, vamos entrar na loja aqui, vamos loja, vamos loja, abre aí, vamos lá, eu quero só, rapaziada, quero só alguma coisinha, uma skin, um brawlerzinho normalzinho, precisa ser brawler de raridade top, não, quero alguma coisa aqui, porque, cara, daqui a pouco termina as minhas contas aqui, eu não ganhei nada ainda, só hipercarga e ouro, vamos lá, hipercarga aqui, literalmente, né, porque teve conta que eu ganhei duas hipercargas, vamos hipercarga, beleza, mandou aqui do nosso queridão Spike, e agora, sorteio Star lendário, vamos quebrar essa zica, vamos quebrar essa zica agora, vamos, que, que, que lerdeza, meus amigos, olha isso, olha isso, mano, olha o tempo, eu não vou nem cortar pra que vocês vejam, tá aí, ó, abriu agora, vamos lá, manda um negócio bom, não, se mandar ouro de novo, tá de sacanagem, oh, beleza, 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 uma skinzinha da Bibi, Bibi Justiceira, tá bom, tá ruim não, tá bom, melhorou, melhorou já, aí vem o pin dela aqui, que o pin é muito bacana, cara, uma skinzinha simples, com pin bem legal, gostei, aí nós temos mais uma conta aqui, que eu perdi acesso ao login do jogo lá, recompensas do jogo, cadê, cadê, caixa de entrada, não apareceu aqui não, apareceu agora, só porque eu saí, tá de sacanagem, né, beleza, a gente perdeu, aqui as recompensas, mas não é isso que eu quero, eu quero isso aqui, rapaz, hipercarga garantida, beleza, já ia rápido, porque tá demorando demais, muito, mano, muito, loja muito travada, como que tá a loja aí no seu jogo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, ó, cara, tem que, dá pra bater um rango ainda ali, cara, esperando isso aqui, vamos, vamos, vai acabar o tempo aqui, eu tenho quatro horas pra fazer, vai acabar, eu não vou terminar esse negócio aqui, mano, bom demais, pegamos a do Bull, e agora, vamos de novo, vamos, vamos, acelera o processo, cara, não tem como, olha o tempo, mano, muito tempo, muito tempo, tá maluco, cara, tá maluco, manda alguma coisa, uma, uma coisinha, vai, um negocinho, já cliquei já, rapaziada, não tá indo, ó, beleza, agora foi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí, e aí, e aí, boa, boa, a Charlie? Boa, boa demais, mano, boa demais, demorou pra chegar um negócio bacana, vai ver logo a Charlie, mano, mítico, brawlerzinho mítico, mano, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, gostei demais, gostei demais, vamos lá, faltam cinco contas, rapaziada, entra na loja aqui, as primeiras contas foram ruins, as três últimas foram legais, tomara que mantenha nesse pique aqui, que aí a gente tem esperança de coisas boas nessas próximas, vamos lá, vamos lá, abre hipercarga, já cliquei em você, eu já cliquei em você, abre, 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 vamos, 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 meu Deus, Jesus do céu, que demora, cara, demora demais, mano, demora demais, rapaziada, não tem como, mano, não tem como, vou começar a cortar aqui, porque não tem como esperar, olha o tempo, mano, tô aqui, ó, ó, agora que apareceu, tá maluco, cara, tá maluco, vamos lá, vai, 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 não importa qual que vai vir aqui, pra mim não adianta de nada, vai, manda qualquer uma, jogo, beleza, mandou mais uma do Bull, bom demais, bom demais, e agora a gente tem o Star Drop, vou esperar abrir, três horas depois, aqui está o Star Drop, vamos lá, abri ele aqui rapidinho, manda um negócio bom pra gente, vai, tava, tava ficando bom, hein, mantendo o pique, mantendo o pique, alto nível, bom demais, mandou uma skin da rosa aqui, e essa skin da rosa cor, que eu acho muito bacana, rapaziada, muito legal, muito legal, tá bom, tá bom, ela vem com pin? Não vem com pin, tá de sacanagem, podia ter vindo com pin, né, tá bom, tá bom, faltam quatro contas, hein, quatro contas, vamos lá de novo pra loja, clicar aqui, essa abriu rápido, só porque eu falei que ia cortar bem rápido mesmo, aliás, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegamos aqui a do Mico também, e agora a gente pega o Star Drop, vamos, Star Drop, tá vindo tudo, tudo muito bem, começou muito ruim, e espero que termine muito bem, vamos lá, vamos lá, manda um negócio bom pra gente aí, bom demais, bom demais, Esquizinha da Jess, mano, bom demais, Jess Tropical, legal, o Jess Tropical tem pin? Não, não tem pin, então bora pra próxima, antepenúltima continha, a gente tem um presente aqui em cima que vai aparecer pra gente, esse aqui ainda não saiu, vai, ativa aí, bom demais, ativa isso aqui, a gente pega isso aqui, valizinhos, bom demais, e tá bom, vamos lá pra loja, por enquanto tem sido rápido, a loja já demorou, já cliquei e não foi, essa aqui tá mais demorada que o normal, olha isso, cara, muita demora, mano, muita demora, você tá maluco aqui? Quero ver então, boa, boa, finalmente apareceu aqui da nossa hipercarga, vamos pegar a hipercarga aqui, vai, 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 bom, 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 pegamos o da Jess, Jess, e agora a gente pega isso aqui, boa, boa, meia hora depois, tá aqui, cara, ó, até travou, nem cliquei, mano, eu nem cliquei, e já travou, vou clicar, eu nem cliquei, mano, já tinha travado, tá maluco, cara, que que é isso, cara, vamos lá, manda um negócio bom que tá, tá top, finalzinho tá, isso, meninão, isso, meninão, Brawler épico, Larry e Laurie, muito bom, mano, muito bom, cara, o final do vídeo, quem assistiu o começo e falou, mano, que merda isso aqui, não vou assistir mais não, tá perdendo aqui o final, porque o final tá muito bom, mano, muito bom, muito bom, nossa, penúltima conta, essa conta aqui é uma das contas que eu jogo, uma das três contas que eu jogo, o principal, a minha free to play e essa aqui, essa aqui, mas sim, ambas bem pouco também, não jogo muito não, muito não, mas jogo, são as contas que realmente eu jogo, aí vamos lá, vamos lá, então essas contas, óbvio, eu deixei por último, porque eu preciso de coisas nessa conta aqui, eu preciso ganhar coisas interessantes, espero que a gente ganhe, e demorou demais a hipercarga que eu vou cortar, meu amigo, 40 segundos, mano, 40 segundos pra abrir isso aqui, vamos pegar essa hipercarga logo, antes que dê um outro bug, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, manda, 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 beleza, pegamos novamente lata velha 2.0 aqui, e agora você, vamos lá, ó, não baixa o nível não, hein, não baixa o nível, não baixa o nível, porque o nível tá top, se baixar o nível agora vai ser tristeza, nas contas a gente precisa manter o nível alto, nível alto, e isso, meninão, bineco, bom demais, bom demais, bom demais, skinzinha bacana essa skin aqui, rapaziada, eu gosto dessa skin, tem pin, tem pin animado, né, bacana também, bom demais, bom demais, bom demais, e é isso, agora a gente parte pra última conta, e a nossa última conta é aquela, free to play, meus amigos, free to play, o que tem aqui na temporada, eu vi aqui um negócio ali em cima ali, deixa eu ver, não tem nada, só apareceu ali, enfim, vamos lá, vamos pra loja, vamos pra loja, vamos pra loja, vem, 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 ó, demora, mano, ó, demora, é agora, jogo? Não, jogo, eu não cliquei no negócio, jogo, eu não cliquei em nada, eu só arrastei pro lado, ó lá, entendeu que eu cliquei em alguma coisa aqui, eu não sei o que, ó, só travou mesmo, ó lá, travou tudo, eu não consigo mexer, rapaziada, eu não consigo mexer, mano, tá travado, travou, travou, meu Deus, volta, jogo, ó, meu Deus, cara, meu Deus, vamos, 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 cadê, 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 aqui, bom demais, bom demais, a gente pega a hipercarga aqui, vamos ver, né, que é o caótico, caótico, por conta da atualização caótica, né, que veio, ó o tempo, pra abrir o negócio, ó o tempo, eu vou esperar, eu vou esperar, tá, boa, abriu, e a gente pega qualquer uma, não importa, tanto faz, aqui pra gente não tem importância nenhuma dessas hipercargas, nenhuma, nenhuma, vamos, jogo, meu Deus, tá mais lento do que o normal, hein, bom demais, pegamos da Bibi, bom demais, bom demais, e agora, o nosso último sorteio estar lendário desse vídeo, torcer pra que o nível seja mantido, não foi uma das melhores aberturas da gente aqui, mas, da metade pro final, deu uma melhorada, porque tava horrível, horripilante, então, espero que o nível seja mantido a partir de agora, vamos lá, que a gente precisa de alguma coisa interessante aqui, né, rapaziada, vamos, vamos, jogo, vamos, jogo, manda um negócio aí, não manda ouro, não, só não manda ouro, vale essas coisas aí, manda um brawler, uma skin, cara, bom demais, Chuckzão, ou é skin? Chucky, mano, falei pra vocês, da metade do vídeo pra cá, só coisa top, mano, mais um brawlerzinho, 18 dos 23 brawlers do tipo mítico, cara, finalzinho do vídeo, metade pra cá, o negócio melhorou, assim, tava em 0%, foi pra 100% do nada, mano, do nada, e se manteve, ó, se manteve, bom demais, mano, bom demais, uma ótima abertura aqui, deixa eu sair dessa loja, que essa loja é toda bugada, cadê o meu Chuckzão? Chuckzão aqui, ó, novo, mano, muito bom, mano, muito bom, dois brawlers míticos nesse vídeo, um brawler épico, algumas skins bacanas, e mais uma vez, mais uma vez, mais coisas legais do que coisas ruins, então, mais uma abertura bacana, e eu quero saber de você, o que você conseguiu no seu Star Drop gratuito? Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante a sua participação, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abração é nóis, tamo junto, e é isso aí, fui! Tchau, tchau!